E é com essa carinha de cafajeste que a gente começa mais um episódio do Pereba. Direto e reto, podemos ser matematicamente campeões já nesse episódio. Pra isso, vamos jogar contra o Red Bull, terceiro colocado, teremos o Bahia, vamos pegar o Flamengo e ainda o Vozão. Em caso de tropeços do peixe, a distância aqui é de 9, pode ser muito maior e o título já ser confirmado. Então fala, molecada, Geração Gamer, vem pra cima aí com o Perebinha aí pra você que tá amando e chega explodindo esse botão do like. A série tá na reta final aí no Brasil pra gente ir pro futebol europeu. Então também se tu não é inscrito, se inscreve, mano. Vamos pra cima, a bola tá rolando, me sigam lá no Instagram pra aquela ideia marota e partiu pra cima do Red Bull Bragantino. Vai lançar, deu bola na esquerda, a Perebinha tá no meio, muito forte. Escanteio, eu não vou pra área dessa vez, vamos ficar aqui na sobra. E ela sobra, ele domina, olha, bate no peito do Raul. Volta mais uma pro Colorado. Aí o Pereba penteou, bateu de novo, meteram a cara dessa vez. Os caras do Red Bull Bragantino tão se jogando na bola. É nossa, é nossa. Ah, mano, manda aqui, deu de boa, bateu pro gol, bosquilha, defendeu no rebote. Também perderam. Duas chances de ouro já no segundo tempo. E agora quem se mandou no contra-ataque foi o Bragantino. Nessa bola cruzada, olha o que aconteceu. Nada, nada, nada. Outra jogada do Red Bull Bragantino pra fazer o gol. Olha de novo o que aconteceu. Uma defesa do goleiro Daniel. O Miguel cavou uma falta, ele mesmo quem bate no ângulo. É, gol do Red Bull Bragantino no último lance da partida. Já tinha dado tempo de acréscimo. Eles venceram, mano. Há muito tempo que a gente não tava tomando gol no brasileiro. Mas já aconteceu quando menos esperávamos. Pra piorar, o Santos bateu o Cruzeiro 1x0 lá no Mineirão. E a distância cai pra 6. Além do Red Bull, que agora tá 9 pontos. E com essa camisa linda demais, mano. Vermelho sangue do Bahia. Estamos na Ponte Nova pra voltar a vencer no campeonato. E a bola tá rolando. Quase, quase pegamos. Vamos lá, vamos lá. Toma essa bola. Que bolão do Pereba. Posição legal, é, Rede. Gol do Internacional Juan Cuesta. Recebeu um bolão do Perebinha. Mais uma assistência do Mini Monstro no campeonato. E começando bem demais esse jogo. Vamos, Pereba. Vamos lá, vamos que tem contra-ataque pro Inter. Bola tocada. Nossa, deu bom. Ainda deu bom. Perebinha segura. Marcação ali do Matheus Bahia. Chegou mais um maluco. Vamos escapar. Linha de fundo, cruzamento. Alguém pra finalizar. A defesa do Bahia faz o corte. Mais uma chance. Vamos. O passe. Pé de bola. Devolve. Chuta no gol. 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 Mundo Internacional. Pé de bola. Pé de bola. Pé de bola. Pé de bola. O cara de nome desconhecido até hoje. Que muitas pessoas tentam descobrir. E vários comentários aí até agora. Nada, nada, nada. Ninguém acertou. Mas ainda vamos revelar esse nome. Podem ter certeza. Que canhota, hein, mano. Essa canhota tá demais. Só tocar. Na boa. Olhou. Bateu de direita. Goleiro. Spalma. Láteral ofensivo. Muitas pessoas pensam que o Perebinha é canhoto. Mas ele é destro, mano. É que ele chuta muito bem com a canhota. Aí bola. É agora. Vai dar a penteada. Acabou mais um pênalti no campeonato brasileiro. Já tem mais de 10, velho. Mais de 10. Só que o lado negativo é que a gente perde um monte. E às vezes, muito raramente, a gente converte o gol. E só deixa o Pereba bater, ó. Sempre nesse cortinho pra matar a inteligência artificial do jogo. Vai lá, Pereba. Vamos voltar a bater de cavadinha, mano. Porque batendo alta não tá dando bom. De cavadinha também, não. A gente não faz gol de pênalti, velho. É chutando no canto alto. Chutando no canto baixo. Batendo no meio de cavadinha. Não dá. Os caras sempre pegam. E o Bahia reagiu. Chegou pra frente. Defendeu o Daniel. Encostei, de boa. Marcação tá vindo. Vamos achar o espaço pra limpar. Tocou na canhota. Explode na trave. Aí pede devolução. Bola com ele. Olhou. Cruzou em cima do jogador do Bahia. Tem falta ali. Mas se levantou. Levou vantagem. Bola no Pereba. Espalma. Mais uma. O goleiraço. Vamos lá. Abre jogada. Abre ou toca no meio pro Pereba. Opa. Engasguei com a bola. E vai ganhar. Ganhou. Vamos lá. Nossa. Que isso, Pereba. O Bahia chegou pro empate. Saca só na jogada. O que aconteceu? Nada, nada, nada. Outra bola. Boa. Buscou. Vamos lá no Cuesta. Nossa. Forceio. Passe pro meio. E acaba o jogo. Com direito a pênalti sofrido e perdido. Aí a gente fez um gol. Deu uma assistência. E vencemos. Não na Arena Fontenova. E sim em Pitoaçu, né, cara. Esse aqui é o estádio. O Peixe perdeu do esporte. E nossas chances voltam a aumentar. Agora nove deles. Nove do Bragantino. Que encostou de vez na briga. E o Palmeiras vem correndo por fora. Flamengo matematicamente ainda tem uma mínima chance. Mas, cara, praticamente impossível, né? E é o Flamengo. Nosso adversário de agora. Bola que tá rolando no Beira Rio. Vamos, vamos. Acabar com todas as chances matemáticas do Flamengo de título. Tem dois encostando. Então, vamos nós. Vai. Isso. Boa. Limpa, limpa ali pro chute. Ah, x espaço. Agora sim. Bateu no canto. Nené Cafui. E a falta que o Gabigol cavou é sensacional pro Flamengo. Vamos ver. E no lance estecar de toda maneira. Mas quem bate é o Arrascaeta. Foi na cobrança. Em cima da barreira. E vamos pegar essa sobra pra partir no contra-ataque. Bom passe ali. Vamos, time. Vamos. Aproveita que o Flamengo tá desmontado. É pra sair na velocidade. Mas tem que acertar o passe, mano. Os caras não acertaram o passe. E o Eberton Ribeiro cavou. Mais uma falta ali. Uma bola que aparentemente vai ser cobrada na área. Arrascaeta. Bateu direto. Defendeu o goleiro Daniel. Temos mais ataque. Temos um contra-ataque. Vamos lá, Palacios. Tô contigo, irmão. Nossa, mandou na boa. Eu achei que ia ser ruim. O passe. Bola, carimba. Trave. Eu não acreditei no passe do Palacios. Eu achei que a defesa do Flamengo ia tirar de boa. Mas eles não tiraram. E a gente carimbou a trave ali. Fim de papo. Deixamos escapar a vitória no último lance. Secando agora o Red Bull e o Santos, mano. O Peixe perdeu do Fogão e o Red Bull do Esporte Recife. Tiramos o Flamengo já do páreo pelo título. Estamos só agora, mano. Matematicamente, só o Santos e o Red Bull Bragantino podem tirar o nosso título. São 10 pontos de diferença para 12 pontos em disputa. Ou seja, mano. 35ª rodada agora pode ser a do título do Inter. Mas só vamos conferir, mano. Porque a gente tem que vencer o Ceará fora de casa. E temos que secar, né? É claro, o CK e o Red Bull. Aliás, eles podem vencer que mesmo assim a gente vai ser campeão. É, vão ter só 9 pontos em disputa. Independente, então, do resultado dos adversários. Em caso de vitória, o Internacional já é campeão. E se eles não vencerem, a gente também não precisa vencer para garantir o Caneco. Vamos lá, então. O Perebinha brigando na artilharia. E esse é o elenco que pode se consagrar agora. É isso. A Arena do Castelão pode ser uma noite histórica para o Colorado. Está aí com a abraçadeira de capitão Vitor Cuesta. E a torcida do Vozão lotando o estádio. Eu acho que eles ainda estão brigando por uma vaga na Libertadores. E que lindo é esse terceiro uniforme do time do Ceará. Bola rolando. Vai lá, mano. Inter todo de vermelho hoje com o uniforme lindo também. Bola para cima deles. É só um golzinho que a gente precisa. Escanteio. Primeira jogada. A bola sobrou. E a batida para fora. Põe ela no chão, Inter. Põe ela no chão. Vamos jogar o nosso futebol. Aí tem a apresentação do Pereba para encarar o primeiro. Caiu de Maduro. Pode levantar. Não foi nada. É o mini escanteio. Nada, mano. É uma bola mais venenosa que isso. Vamos escapar. Pede, pede, pede. Ah, velho. Lá no segundo pau. Olha só. Para o gol contra. Quase, quase. Tem jogador caído ali do Ceará. Trombou com o próprio companheiro. Bola está viva ainda. Perebinha aperta. O Ceará não consegue sair dessa jogada. São três marcando. O Perebinha chegou junto. E olha onde ele foi para tomar a bola para o Inter. Está rolando. Não saiu, não. A gente se esforça. E o maluco faz isso, velho. Acredita. Acredita no lance. Isso, isso, isso. Vamos, 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 Pereba. Vai, mano. Não acha espaço para o cruzamento. Limpou a jogada. Mandou no primeiro pau. A zaga do Vozão corta. Estou livre, hein? Estou livraço. Dominou. Vamos lá, meu ponta. Passa aí. Toma essa. Pode devolver. De calcanhar mais maneira ainda. Perebinha limpou a marcação. E a falta está marcada. E ele está sentindo, hein? Ele está sentindo. Está se levantando ali. Só falta se lesionar aí na reta final do campeonato. Cartão amarelo. Mais um corte daqueles secos, mano. Que deixa a marcação zoada. Uma falta perigosíssima para o Inter. Não deixam o Pereba bater porque é bola que vai cruzar. Então vamos pedir aqui, ó. Rente, rente. Vai, vai. De primeira. Nossa, velho. Se ele fizesse esse gol, eu quebrava esse controle agora de alegria. O gol. Já pensou o gol do título dessa forma, mano? Pegando de primeira na veia. E acabou o jogo. Não foi dessa vez o título, hein? Os jogadores estão saindo aí sem comemorar nada. Aparentemente foi adiado para o próximo e decisivo episódio. O do título, mano. Temos três rodadas para garantir esse caneco. Essa aí passou perto. A gente teve uma chance ali. Perebinha sofreu uma falta na reta final. Mas, cara, não deu. E não deu pelo seguinte momento, cara. O Santos perdeu. O Santos está fora. Mas o Red Bull Bragantino bateu o Botafogo por 3x1. E é o único time que pode nos tirar o título. Faltando nove pontos em disputa. Eles estão a oito, cara. Está tipo o Flamengo e o Atlético Mineiro nesse último brasileiro que teve. Muitas chances. A gente tem muitas chances de conquistar o título. É só ter calma que o próximo episódio, já no primeiro jogo, a gente vai buscar essa. Tamo junto, mano. E até lá. Emoções fortes virão.